Esta linha azul representa o gráfico de f de x, sendo que f de x também pode ser representada pela expressão x³ menos 6x² mais x menos 5. E aquilo que vamos fazer neste vídeo é determinar a equação da reta tangente ao gráfico de f quando x é igual a 1. E podemos esboçar essa reta. Quando x é igual a 1, a função está aqui e corresponde a um valor de y um pouco acima de menos 10. E a reta tangente vai ser mais ou menos assim. E aquilo que queremos fazer é determinar a equação desta reta. Sugiro que parem o vídeo por esta altura e tentem primeiramente fazê-lo sozinhos. Bem, para chegarmos à equação pretendida, recordem que a derivada para um determinado valor de x corresponde ao declive da reta tangente ao gráfico da função que passa precisamente no ponto com essa abscissa, no ponto que corresponde a esse valor de x. E, portanto, se soubermos a derivada de f quando x é igual a 1, ficamos a saber o declive da reta tangente. E também sabemos que, se a reta é tangente neste ponto, então este ponto também pertence à reta. E também podemos usá-lo para determinar a equação desta reta. Mas vamos começar a resolução. Queremos, então, a equação da reta tangente ao gráfico de f quando x é igual a 1. Vamos começar por calcular f de 1. Então, f de 1 é igual a 1³, que é igual a 1, menos 6 vezes 1², que é apenas menos 6. depois temos mais 1, mais 1, menos 5, menos 5. E isto é igual a 2 menos 11, ou seja, é igual a menos 9. E bate certo com o que vimos no gráfico. Temos um valor de y um pouco superior a menos 10. Reparem que as escalas utilizadas nos eixos não são iguais. Ok, temos, então, o valor de f de 1. E agora vamos determinar o valor da derivada de f quando x é igual a 1. Antes de mais, precisamos da expressão que nos dá a função derivada. Precisamos de f' de x, que vai ser igual a... A função f é dada por uma expressão que corresponde a um polinómio e a sua derivada vai corresponder à soma das derivadas de cada um dos termos. A derivada de x³ vai ser dada por este 3, que passa a ser o coeficiente, e ficamos com 3 a multiplicar por x, que agora passa a ter um expoente, uma unidade abaixo daquele que tínhamos. Vamos ficar com x elevado a 3 menos 1, ou seja, x². Depois temos o termo menos 6x². Vamos pegar no 2 e multiplicá-lo pelo menos 6 e ficamos com menos 12, menos 12, vezes o x, que agora estará elevado a 2 menos 1, que é 1. Mas isso é o mesmo que escrever apenas x. E depois vamos adicionar a derivada de x, e isso vai ser apenas 1. Vamos ter mais 1. Podem ver isto como sendo o x elevado a 1. E por isso vamos ter o 1 como coeficiente, que depois multiplica por x elevado a 1 menos 1, x elevado a 0, o que é apenas 1. E 1 vezes 1 resulta neste 1 que aqui temos. E depois, no último termo, temos uma constante. E a derivada de uma constante é 0. E a expressão da função derivada está concluída. E agora, o que queremos é calcular o valor de f' de 1, o que vai ser igual a 3 vezes 1², ou seja, 3, menos 12 vezes 1, que é menos 12. E depois temos mais 1, mais 1. Então, temos 3 menos 12, que é menos 9. E menos 9 mais 1 é igual a menos 8. Portanto, sabemos que o declive desta reta vai ser menos 8. E conhecemos um ponto da reta. Sabemos que o ponto 1 menos 9 vai pertencer à reta. E com estas duas informações, conseguimos explicitar a equação da reta. Recordem que a equação de uma reta, ou melhor, a equação reduzida de uma reta, é dada por y igual a mx mais b, onde m representa o declive da reta. Por isso, já sabemos que no nosso caso, a equação vai ser y igual a menos 8x mais b. E agora, podemos substituir o x e o y pelas coordenadas do ponto que sabemos que pertence à reta. E ficamos a conhecer o valor de b. Sabemos que o y vai ser igual a menos 9, quando o x for igual a 1. E assim, ficamos com menos 9 igual a menos 8 vezes 1, ou seja, menos 8 mais b. E agora, podemos adicionar 8 a ambos os membros da equação e vamos ficar com menos 1 igual a b. E já está. A equação da reta tangente ao gráfico de f, quando o x é igual a 1, vai ser dada por y igual ao m, o declive, que aqui é menos 8, menos 8x mais o b, que corresponde à ordenada na origem e que neste caso é menos 1. Menos 1.